Prepare-se, a FTSA está construindo um projeto novo chamado Doutorado em Ministério numa parceria com o Lancaster Bible College dos Estados Unidos. Vai ser um doutorado que você terá seu certificado em inglês como um doutor em ministério. Nós estamos construindo esse projeto, vai sair logo do forno, mantenha-se informado, esteja conectado com a gente e é para você que é líder de uma igreja, pastor de uma igreja local, plantador de igreja, missionário, porque é uma mistura bem pastoral, prática, ministerial, também com formação espiritual, com formação do coração da alma e desenvolvimento tecnológico em termos de pesquisa, crescimento em termos de competências na liderança. Esteja conectado a gente, em breve veja o nosso doutorado em ministério.